Rapaziada, tudo apoiado lá pra cima já, ó. Gilção aí, sassazão, dando partida no motor. Vamos partir, rapaziada. Vamos usar o Miranda aí, vamos ver se vai pegar um piau hoje. Vamos sair na busca deles, né? E aí, André? Pegou dois piau antes, três piau. Coisa linda, show de bola. O senhor nasce essa lá, Anderson Fortunato. Anderson? Anderson Fortunato. E dá um joinha. Obrigado, irmão. Olha a estrutura da cabana do pescador, rapaziada. Coisa linda. Coisa linda. Coisa linda. Coisa linda? Coisa linda. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, pegou, eu vi que pegou, eu vi, olha lá rapaziada, olha a escama, para não mentir essa, eu vi que pegou cara. Olha que coisa linda rapaziada. Olha lá, Gilção pegando a piraputanguinha, olha lá, show de bola, Bagua. Piraputanga do Rio Miranda, rapaziada, olha que coisa linda. Olha aí rapaziada, olha a primeira piraputanguinha do Rio Miranda, que top. Gilção tirando o dedo aí, top Gilção. Salgou o frio. Vamos junto irmão, Sassazão ali também, Baguazão. Pegou assistência para o Gilção aí no Passaguá. Agora falta não hein, Sassá. Tá vai, com certeza cara. Top demais. Essa aqui vai precisar firme, rapaziada. Olha o Bagua aí, tirando o primeiro peixe do Miranda aí, olha. Olha o passo, olha o passo. Vamos lá. Vamos lá. Trai ela, trai ela. Deixa aí. Não sei não, acho que é uma piraputanga. Pulou lá embaixo na hora que eu vi. Trai ela para cá. Olha lá a lindona. Tá no Passaguá. Tá no frego, rapaziada. Segura. Tá vendo? Tudo no seu tempo, falei? Põe na boquinha dela. Só. Aqui, rapaziada. Primeiro peixinho no Mato Grosso do Sul, no Rio Miranda. Só tenho a agradecer a esses dois aqui que proporcionou para mim essa aventura, rapaziada. Que isso, rapaziada. Quero dedicar esse peixe aí, a esses dois aqui, ó. Que tá aqui comigo sempre. Fala um oi, Sassá. Obrigado, Sassá. Obrigado, Sassá. Obrigado, coração. Toma aí, irmão. Coração, cara. Esse peixe aqui vai para você, camarão. Vai para você, meu amigo. Você não pode vir com nós, mas tá aqui, ó. Na próxima. Ele vai estar junto com nós. Agora nós vai medir ela, ver se dá uns 30 centímetros e vai para onde, Gilson? Vai para o Soya. Não vai nadar no Soya, meu amigo. Que lindona, ó. Ei, bagua. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele falou de tudo, já mel, coco, mento de coco. Pô, mento de coco. Tchau, tchau. Não tem mais, Marcelo, Fernando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá hora ruim, ó. Vai virar para o Tanguinha fresquinho, Sasá. Vai ficar jogando uns gols. Tchau, tchau, tchau. De gostar. Olha aí, ó. Escuta o barulhinho. Barulho do Soya fritando. Feijãozinho no jeito, arrozinho tá ali, ó. Coisa linda Olha lá o Gilson, rapaziada, olha lá Mandizinho, olha lá que coisa linda Maiúm para fitar Maiúm para nadar no Soia Vem o peixinho aqui, rapaziada, vamos ver o que é Colimbinho Ixi, pegou por baixo ainda Não é piranha não, pegou um corimbinho pelo lado, pelo rabo Pegou pelo rabo, valoriza, né Nem foi ele que pulou, foi da outra cabeça Corimbinho, rapaziada, foi agredida Vamos, rapaziada, água Vamos, rapaziada, água Vamos, rapaziada, água